Jogada da partida 5, 4, 3, 3, 4, 1 Começando o ataque Quebra, 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 quebra que eu vou puxar Bate esse macaco aí, boa Valeu Nosso Reinaldo é bom velho Tá dentro da casinha aqui Ó, tá lutado já Ficou atirando no Reinaldo Não faz isso não velho Filha da puta, salvou o cara velho Matou nosso Reinaldo Boa Merda, 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 tô dormindo Caralho 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 Agora fodeu Me ajuda o Reinaldo O Reinaldo tá tão sozinho que soube Eu, eu tive que recuar, tava lá na carga Mas não vai dar Acho que vocês vão morrer aí Ai meu deus cara Se tivesse ficado no meio eu conseguia dar esse cuidado pra você Caralho Soldado velho, soldado Soldado dele joga bem O estimulante tá pronto O deurude Eu também Eu também Ah, bem na hora que eu larguei as cus Cê da puta Olha esse velho Essa velha tá nos fuder Essa Nossa main tá nos fudendo Caralho Eu errei Eu errei Um Reinaldo todinho Vocês gastaram as ult já Boa Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vamos pegar esse soldado Ela ia te dormir já Caralho Boa Vai, vai, vai Nossa, vi com 3 de vida Uhuhuhu Toma bicho Isso tá no pecado Ah, bem Amei 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 Já voltou o game? No game Filho da puta Tem do game Tem dois ganhos, é? Tem Oh game, ele tá atrás de mim Pega um Winston, cara. O Winston e a meia que eu já sei. Pode trocar pra um Winston agora. Vambora. Eu morri duas vezes. Tô dizendo uma barra dois, velho. E aí que tem o DPS, cara. E um tanque também, cara. Só os personagens mais apelão. FOLA, GAROTO! Eu tenho esse soldado que caralho. A carga que está se aproximando. Ah, derrubou isso. Você morreu, velho? Tá tudo isso, cara. Tá só a gente, quer essa carga? Ah, velho. Nossa, boa. A main fica rolando o Gage me matar, velho. Nossa, boa. Vamos por cima, galera. Vamos, vamos para o Lestrima. Tem ult. Vamos por cima, vamos por cima. Eu tenho ult. 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 Vamos fazer o seguinte. Mais um soldado? Tem dois soldados. Acho que um macaco aqui ia ser bom, cara. É, bota um macaco, sabe? Vai, macaco. Mais um pouco e um macaco vai ficar... Não, deixa que eu pego, deixa que eu pego, cara. É. Eu posso pegar um macaco aqui, cara. Eu já gastei ult de qualquer jeito. Eles estão com... Eles estão com... Eles estão com... Tem que pegar a D.Va. Tem que pegar a macaco. Meu Deus, cara. Atrás. Recua. O game está. Olha aí, se não. O soldado lá atrás. Aí, eu não deveria ter pulado. Não, não tem nem ele de novo. O soldado lá atrás. O soldado já perdeu? Agora eu acho que é GG. Se eles guiarem de um em um aí, só dá. Tô com os contatos. Porra, essa puta me dormiu de novo, cara. Porra, essa puta me dormiu de novo, cara. Falco, você me perseguiu. Tico, você me perseguiu. Tico, você me perseguiu. Segue, mataram todos vocês. O macaco já tá, cara. O problema é esse bastion aí, que a gente conseguiu até matar ele, mas... Ah, eu já tô de rush. Não deu. Ele segurou. Não sei a Mei, cara. Como é que ela não conseguiu matar ele? Ele ficou pra lá e pra cá, pra lá e pra cá e... Jogada da partida. Aí que sai, velho. Sinta a perda do martelo! Nem ia matar o macaco. Aí, você falou que não tinha pote de... Diana! Aí, pote de Diana!